Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Dia de clássico e meio a toda essa situação complicada que o mundo passa, né? De coronavírus, enfim, clássico com portões fechados, tira um pouquinho da magia, da rivalidade, enfim Perde um pouquinho da graça do jogo, ontem vi São Paulo e Santos sem torcida, não é a mesma coisa Mas de qualquer maneira, é o último jogo dessa primeira fase, é um atletiva, é um jogo muito importante Para a consolidação de uma primeira fase que teve o crescimento de vários garotos Que teve o surgimento de protagonistas que talvez a gente não esperava Teve a queda de outros jogadores que tinham hype maior, por exemplo, o Bozzelli, o Jaderson não foi tão bem O próprio Denner teve partidas que fez um bom futebol, mas outras que foram muito abaixo, enfim Depois a gente vai fazer um saldo dessa primeira fase do Campeonato Paralense Essa primeira fase disputada pelos aspirantes, comandada pelo Eduardo Barros Mas para fazer esse pré-clássico, antes desse jogo que nunca deixa de ser importante no outro coletivo A gente vai falar sobre um trio específico Pouca coisa nesse começo de ano em pó atlético, em pó atleticano Se você parar para pensar, o time profissional perdeu o título da Supercopa O time profissional ainda está em montagem, enfim Ganhando o Penharol, mas perde o Colo-Colo Existe todo um processo, as contratações não foram como esperava A contratação do técnico também não Então sobrou para a garotada empolgar nesse começo de temporada Ou seja, o momento que o torcedor atleticano, tirando o jogo contra o Penharol Ficou mais animado, ficou mais empolgado Foi vendo a pesada Foi vendo o Campeonato Paranaense Um time que mostra um potencial de crescimento muito grande Um time que mostra que pode reforçar, sim, o elenco principal Isso é para ser levado em consideração E como vocês já viram aí na thumb, no título, enfim Falando nisso, peço para que se inscrevam no canal Deixem like no vídeo, por favor, comentem É muito importante a participação de vocês A gente vai falar sobre hoje o trio de ataque titular do Atlético A gente não sabe como Eduardo Barros vai escalar esse time para enfrentar o Curitiba Mas pelo que dá para entender da temporada, desse começo de ano É o trio titular de ataque do Atlético E levando em consideração dois jogadores Que no começo não eram nem escalados Você tinha um Jajá que veio de uma copinha muito boa Mas ainda esperava que o Jajá precisasse de mais tempo Para se adaptar ao time de aspirantes, ao time principal E acabou entrando no último jogo da Libertadores Sendo importante, jogando mais que o Carlos Eduardo Que hoje é titular da ponta esquerda Enfim, é um jogador que vem galgando passos Quebrando a expectativa de Paulo André Que falou que o campeonato paranaense dele seria só no ano que vem Quebrando a expectativa de Eduardo Barros Que falou que ele ainda precisaria de mais tempo E mostra a personalidade, o poder mental, o poder de crescimento absurdo Desse jogador muito talentoso Que a gente fala aqui dele desde o ano passado Que a gente sabia que quando ele entrasse em campo Ele ia corresponder porque tem muita bola, muita futebol, muita personalidade Então não se esperava esse protagonismo do Jajá Protagonismo de você pegar um time de série B como operário E botar o jogo no bolso, dando caneta, fazendo dois gols Enfim, a gente vai passar por todos os gols Com participação desses três jogadores E o outro que não tinha tanta expectativa era o Reinaldo O Reinaldo chegou bem quietinho do Criciúma na reta final do ano passado Se eu não me engano E tinham jogadores na frente do Reinaldo Jogadores que até se esperava mais Por exemplo, começou o Jaderson no ataque O Jaderson é um cara que está no Atlético há muito tempo E se esperava que ele tivesse um protagonismo maior nesse time Acabou sendo deslocado para a lateral esquerda Um papel mais secundário, assim Perdeu o pênalti Não faz uma boa campanha de campeonato paranaense o Jaderson Enquanto o Reinaldo veio crescendo ao longo da temporada Outro jogador, por exemplo O Ruama Bozzelli Que estava emprestado pelo América Mineiro Você também tem o, deixa eu pensar, o Elias Carioca Que teve mais chances O próprio Cleiton Que começou metendo um golaço contra a União Mas acabou sendo engolido pelo crescimento absurdo do Reinaldo O Reinaldo, como eu falei, foi o jogador que chegou do Criciúma É um empréstimo ainda O Atlético vai precisar resolver essa situação Porque é um jogador que mostra ser muito importante Um jogador de velocidade Um jogador de uma tomada de decisão muito certa Um jogador que desconcerta a defesa Já sofreu pênalti, já deu assistência Enfim, é um jogador que, como eu falei Não tinha um hype tão grande Mas acabou ganhando espaço Simplesmente pelo futebol É um futebol mais colaborativo do que os outros dois Porque é um cara que volta É um cara que arma É um cara que participa mais do jogo Você tem já Jai Pedrinho Mas para o último terço Enquanto o Reinaldo é um cara que puxa contra-ataque É um cara Enfim, eu vejo o Reinaldo participando mais De todas as ações do time Então é um cara Talvez a grande surpresa Desse campeonato de esperança Para mim É o Reinaldo Um jogador que tenho certeza Que o Atlético vai querer adquirir ele E como já é Jai Pedrinho Acho que vai ser importante Para reforçar o elenco principal O elenco principal Que sofre uma carência para criar jogadas Sofre uma carência para ter a participação dos pontos Você tem Carlos Eduardo oscilando muito O próprio Nicão também dando suas osciladas Então você tem opções no banco Como o Reinaldo Como o próprio Jai Jai Te dá uma tranquilidade maior De ter uma opção de troca Você viu no jogo contra o Rio Branco Onde o Reinaldo não jogou Mas por exemplo a entrada do Jai Jai A diferença de intensidade entre o time de aspirantes E os reservas, por exemplo Então eu levo isso muito em consideração No ano que o Atlético Passa por um processo de ciclo Como o próprio clube falou Como aquela nota oficial do Paulo André falou De você ver jogadores Crescendo muito Você vai ter novas referências técnicas Novas referências dentro de campo E esse processo de estudar Quem vai ficar no clube Quem ou não vai embora Acho que o Reinaldo vai se sobressaindo E o último vou falar Talvez o grande destaque O grande jogador Desse campeonato paranense É o Pedrinho O Pedrinho que já está no clube Há algum tempo Ano passado Passou muitos jogos do time principal No banco A galera cobrando E o Pedrinho O Pedrinho O Pedrinho Eu não tinha tanta esperança Assim no Pedrinho Mas começou o Campeonato Paranense Ele mostrou Que primeiro ele vinha Sendo escalado errado Tiago Nunes Costumava Escalar ele como ponta Ponta Um cara colado na lateral Muitas vezes substituindo o Rony Não é a função do Pedrinho O Pedrinho precisa jogar De frente para o gol Com a capacidade de drible Muito grande Com a capacidade de finalização Muito grande Então vejo que em 2020 Além dessa consolidação Foi um momento de acerto Da escalação Do Pedrinho Beleza? A partir desse momento Que ele é escalado Numa posição que ele sente Mais à vontade Com a capacidade de finalizar Mais vezes A capacidade de mostrar O faro de gol De um drible curto Desconsertar o zagueiro Ele ter o gol livre O Pedrinho cresce Muito de rendimento Já são seis gols no ano Um jogador que Imagino que na cabeça do Orival Concorra com o Guilherme Bisoli Para a vaga de escolar no ataque Mas vem mostrando muito potencial E muita gente já vem pedindo Até uma dupla no principal Com o Pedrinho e Bisoli Os momentos que Por exemplo O diálogo com o Jajá Foi muito bem Então é um garoto Que vai oscilar É normal Contra o Rio Branco Não foi tão bem Perdeu o gol na cara Mas é um garoto De um potencial absurdo Que tenho certeza Que vai ser Uma das principais opções Para o Dorival Júnior No time principal Mas uma das principais opções Para Enfim Mudar panorama de partida E junto com o Jajá e o Reinaldo Fazer um ataque muito potente Eu separei aqui Os jogos que o Atlético Jogou com o time De aspirantes Barra e Reserva Porque por exemplo Contra o Cascavel E Paraná Foi o time principal Para mostrar a importância Das participações dele Contra a União Beltrão O Atlético Venceu por 3x1 Foram dois gols Do Pedrinho Contra o PSTC Um a zero simples Gol do Christian Mas contra o Londrina Aquele 4x1 dentro de casa Foi um gol do Jajá E um gol do Pedrinho Perdeu para o Cianorte Não teve participação De nenhum deles Contra o Cascavel Perdeu também Sem participação deles Aí começa Contra o Toledo 3x0 Um pênalti sofrido No Jajá Duas jogadas de gol Criadas pelo Reinaldo E três gols do Pedrinho Ou seja Os caras Tomaram conta do jogo Contra o Operário 3x1 Dois gols do Jajá Um pênalti sofrido Pelo Reinaldo Uma assistência do Reinaldo Ou seja O Pedrinho Nem disputou essa partida Mas você teve Dois jogadores Protagonizando Os lances de gol Com o Jajá e Reinaldo Tiveram uma importância Muito grande E o Antônio Rio Branco O Atlético Jogando com o time reserva O Pedrinho até jogou O jogo todo Mas foi A entrada do Jajá Que acabou garantindo O resultado para o Atlético 1x0 Gol do Christian A assistência do Jajá Então foram 14 Participações em gol No campeonato Na primeira fase De um campeonato No tiro curto Então você vê Esse campeonato Paranaense Dando frutos Porque o Atlético Quer ser campeão É óbvio que esse Tricampeonato vai ser Muito importante Para o clube Uma oportunidade De título no ano Mas o que parece Que esse campeonato Esse uso dos aspirantes É para revelar Para o time principal É para dar frutos Ao time principal E isso Vem acontecendo Destaco Esse trio de ataque Super potente Esse trio de ataque Rápido Veloz Habilidoso Então Não sei qual vai ser A escalação do Orival Júnior Contra O Coritiba Mas boto muita fé Não só no campeonato Paranaense Mas ao longo De todo o ano Principalmente Nesse momento Que o Atlético Precisa mais do que nunca Da piazada Que Reinaldo Jajá E Pedrinho Vão ser muito importantes Ainda Para Eduardo Barros Para Dorival Júnior Para Enfim Para o Atlético Paranaense Beleza rapaziada Como eu sempre falo Tamo junto É nóis E boa sorte Nesse clássico de hoje Tchau Tchau